Um dos grandes problemas que vem acontecendo em São Sebastião do Paraíso nos últimos dias são as brigas generalizadas nas portas das escolas ao término das aulas. Na manhã desta terça-feira, uma briga foi registrada na porta da escola estadual Clóvis Salgado. Dois menores se desentenderam por motivos ainda desconhecidos. Com a agressão, um deles acabou sendo ferido com um soco no rosto. A versão apresentada pelos menores é que um menor de 17 anos saía da escola quando trombou. Um menor de 16 anos, o qual se irritou e efetuou um soco na cara desse menor de 17 anos que veio a cortar e causou uma lesão na boca desse outro adolescente. Sargento Janser passa as dicas para que os pais orientem seus filhos para que não fiquem nos portões das escolas quando terminarem as aulas para que esse tipo de problema não aconteça. A orientação aos filhos não intupe de sarçar com essa prática e muitas das vezes a polícia militar é solicitada haja vista a suspeição de esses adolescentes estar portando algo ilícito ou estiverem na iminência de cometer algo ilícito. Então a polícia militar tem feito abordagem sim a esses adolescentes e a essas pessoas que ficam em frente das escolas no intuito de esperar a saída das pessoas para cometer algum tipo de ilícito até mesmo causar brigas e intrigas nas saídas das escolas. De acordo com a guarda municipal que não estava autorizada a nos dar entrevista só esta semana, esta já foi a terceira briga que aconteceu naquele local. Edson Borges para os estúdios do Sudoeste Acontece. O Sudoeste Acontece